Todos nós sabemos que podemos salvar diversas vidas ao doar sangue regularmente. É algo simples, rápido e gratuito. Mas ainda assim, poucos brasileiros têm o costume de doar sangue. Por isso, é importante ressaltar que doar sangue regularmente pode trazer diversos benefícios ao doador. A prática da sangria, que consiste em retirar parte do sangue de uma pessoa, era o tratamento padrão para diversas doenças do passado. Para se ter uma ideia, milhões de sanguessugas foram importadas pela Europa para fins médicos no século XIX. Embora a ciência moderna tenha mostrado que a sangria é ineficaz para a maioria das doenças, doar sangue rotineiramente pode sim te deixar mais saudável. À medida que envelhecemos, nós, homens principalmente, podemos apresentar excesso de ferro, o que torna o sangue mais viscoso. Fazer um sangue mais viscoso circular pelo corpo dá mais trabalho, o que aumenta o esforço do coração e a chance de desenvolvermos problemas cardíacos. Quando você doa sangue, o corpo precisa usar os estoques de ferro para produzir novas hemácias, as células vermelhas do sangue. Isso ajuda a eliminar o excesso de ferro do organismo e reduzir a viscosidade do sangue, o que facilita o funcionamento do coração. Outra evidência disso? Um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, demonstrou que homens de 50 a 75 anos de idade que doavam sangue com uma frequência de 4 vezes ou mais por ano, e possuíam uma melhor saúde vascular do que aqueles que doavam sangue uma ou nenhuma vez por ano. É possível que doar sangue diminua o risco de desenvolver diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 2 ocorre quando algumas células perdem sua sensibilidade à insulina, o que resulta em níveis aumentados de açúcar circulante no sangue. Já que o excesso de ferro induz diabetes em animais de laboratório, muitos pesquisadores investigaram se o excesso de ferro é também um fator de risco para a diabetes. Um estudo recente liderado pelas cientistas brasileiras Diva Vieira e Regina Fisberg, da Universidade de São Paulo, demonstrou que o consumo excessivo de ferro está associado a uma maior quantidade de açúcar no sangue. Isso mostra que o consumo excessivo de certos nutrientes pode ser perigoso, e como mostramos no vídeo sobre o uso de multivitamínicos, você não deve usar suplementos sem a ajuda de um profissional. Além disso, uma meta-análise, que é uma abordagem estatística que combina os resultados de diversos estudos científicos, concluiu que um excesso de ferro no organismo é um fator de risco para o diabetes tipo 2. Doar sangue pode trazer ainda outro benefício. Após cada doação, nosso corpo perde bilhões de hemácias. Por isso, após cada doação, nosso corpo precisa trabalhar dobrado para repor essas células, o que aumenta nosso gasto calórico. Nenhum estudo controlado foi feito, mas uma estimativa da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, indica que esse gasto pode ser de aproximadamente 600 calorias, o equivalente a uma corrida leve por uma hora. Os cientistas ainda estão trabalhando para desvendar o que acontece no corpo de quem doa rotineiramente, mas a única certeza neste momento é que doar sangue salva vidas. Se você quiser informações sobre como doar, veja os links na descrição abaixo e aproveite para se inscrever em nosso canal.